Transcrição e Legendas Pedro Negri Que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos Tomara que este clima contagie também as equipes em campo E que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Como vocês podem ver, já começamos por aqui Pocahs Júnior e Santos Passou pela defesa, tem tudo para finalizar É, deu aquela rifada na bola Meteu ali pela esquerda E tem mais esse tipo de movimentação Capricha, saltou e tocou de cabeça Goleço Gol Do Boca Júnior Boca Júnior tira o zero do placar Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol Detruído, é batida Para a rede Gol Que categoria, hein? O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro Um golaço de sem pulo Com ele parece até que é fácil Ele mostrou muita frieza, Milton Não teve medo de arriscar Confiou no próprio taco e mandou um pombo sem asa para a rede A batida foi boa Bom chute, rasteiro, se vai para o gol, não tira jeito para o goleiro Ele avança, ninguém segura Meteu ali por entre os... Chutou Seria maravilhoso E até merece reconhecimento pelo esforço dele Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol Agora Lewandowski Lewandowski Boa bola Estilo de corrida mata a defesa Por cima, subiu Gol Que passeio do time hoje Opa, que beleza Um gol atrás do outro Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol O jogo está totalmente sob controle É o tipo de situação que eles querem aproveitar Nem lá, ele tem espaço para finalizar O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, a falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Chegou junto e conseguiu roubar Quem é acionado é o segundo zagueiro Quem é acionado é Haaland Recebeu a batida Entrou Gol A bola da partida certamente vai ficar com ele Fez por merecer Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem Pronto, agora é hat-trick Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante O ataque está simplesmente avassalador hoje Newton tem a batida Gol Ele não perdoa Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar É até porque, para respeitar, ele está jogando bola e fazendo mais gols, Newton Chutou Gol É dele Corteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro Rolo compressor, avalanche, divisão panzer Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim Difícil é os perdedores engolirem o resultado desse Milton está numa abatida Gol Ele foi lá e não perdoou Opa, que beleza Um gol atrás do outro Acabou o primeiro tempo Este primeiro tempo foi surreal Para um lado foi sonho, para o outro pesadelo Ainda tem muito jogo pela frente Mas não parece que as coisas vão mudar muito Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado, né? E que saiam mais gols E que continue todo mundo jogando essa bola Para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse No primeiro tempo já foi um chocolate, hein? Uma humilhação E pode aumentar no segundo tempo Chutou Vai entrar Gol Isso é o que se pode chamar de futebol total Um time totalmente superior O outro totalmente superado Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música Ninguém faz tanto gol por acaso Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele Bola enfiada entre a marcação Conseguiu tirar a bola dali Quem é acionado é Haaland Meteu ali pela direita Lewandowski Vai, vai, vai mandar para o gol Gol Ele manda a bola para o fundo da rede E eles não se cansam de fazer gols É um show de futebol Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável Porque nada mais inacreditável no planeta E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente Mais um gol dele no jogo O homem está imparável Milton está numa fase Diria um grande amigo meu este time Que olha, ainda cabem mais gols Tem bola para isso Mandou a bola para o ataque Decidiu jogar pela ponta Lá vem ela por cima O Boca Juniors vai bater o primeiro escanteio da partida Fez a cobrança curta para o companheiro Essa aí vai para dentro da área Dava para ter chegado nessa bola Mas acabou perdendo Tendo o timing do passe Levou um calor ali Agora quer dar o troco É sempre uma situação perigosa Vamos ter as primeiras alterações aqui Ele viu uma boa opção na frente Recebeu na grande área Posição é boa Levin Domescu Bom corte, ele estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. E esse chute aí, hein? Ó, lá nas nuvens. É, ele tem que pedir desculpas até pra mim. Não, pra mim não precisa, mas pros companheiros ou pra torcida precisa. Só a barra aí nesse lance. Boa bola, pode dar certo. E ele vai pro mano a mano com o goleiro, é agora. Lá vem a batida, tenta novamente. Ele até que bate forte na bola, mas não teve sucesso. Abriu ali pela direita. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Assim não tem como, né? Minutos já foram indicados. Poupa, Neymar, a batida! Essa saiu pelo lado direito. Vem o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. Vem a batida! Pegou o rebote do goleiro. E essa é mais uma vez. Outra vez. Vai marcar. Gol! O time está parecendo um rolo com o pressor. É um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. É até porque, pra respeitar, teve que tornar jogando bola e fazendo mais gols, viu? Vendo! O jogo acabou. O Boca Juniors passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. De Bruyne foi o cara do jogo. Vai pra casa coberto de glórias. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O gol no início do jogo deu o tom da partida. Um time que conseguiu a vantagem logo no início, controlou as ações e cozinhou o adversário até o fim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.